O Caramulo Inevitavelmente a marca Caramulo estará presente nesse roteiro. O Caramulo tem uma importância estratégica em toda a região. Notemos que aqui esteve localizado o maior sanatório então da Península Ibérica e hoje continua muito vocacionado para o turismo saúde, o turismo aventura, o turismo natureza, o turismo bem-estar e por isso seja apoiando-se nos museus existentes. Um museu de arte, um museu automóvel, naturalmente um conjunto muito diversificado de rotas e de percursos, de aldeias típicas e isso faz uma tipicidade única que a Serra do Caramulo em si tem e é por isso um espaço maravilhoso da descoberta. Mas naturalmente que os recantos e os encantos se espalham por todo este concelho, pelo Val de Besteiros e por isso não é de estranhar que encontremos muitas vezes roteiros arqueológicos, património que é muito relevante note-se que aqui uma das antas mais características desta região e da Península Ibérica com mais de 5 mil anos e com pintura ruprestes simbolizam muito esta presença e esta marca humana a par do termalismo, o termalismo que também está neste concelho e diria eu nunca há uma visita que não tenha um toque de cultura e por isso uma das mais importantes instituições profissionais de teatro, o Teatro Trigo Limpo à Certe que tem a sua sede em Tondela, onde nos permite também aqui encontrar aquilo que é a força caracterizadora das gentes destas terras de Besteiros. A par disto o Museu Municipal, de facto um museu que é um roteiro dos próprios espaços de descoberta e eu diria que tudo isto acompanhado de um bom vinho de Dão, da gastronomia local e naturalmente do contacto com as gentes que é a maior riqueza que esta comunidade pode ter. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.